Pessoal, vamos falar da lei que o Putin passou lá na Rússia proibindo comparar a União Soviética com a Alemanha nazista, hein? Por que será que ele tem medo dessa comparação, não é mesmo? Essa notícia foi sugerida por Tuba Hoffmann, obrigado aí que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Mas é, meu amigo, que coisa, hein? O senhor Putin fez isso mesmo, é uma lei que proíbe qualquer comparação entre a União Soviética, na época do nazismo, e a Alemanha nazista na Segunda Guerra. Não pode comparar, não pode fazer comparações nisso daí, né? Não deixa de ser curioso esse troço porque indica que ele tem um certo medo de que tipo de comparação está sendo feita aqui. E a gente vai explicar exatamente por que ele tem medo disso, né? Bom, aqui é o original lá da Newsweek sobre esse assunto, e ele fala aqui em determinado momento que, não, essa lei não é sobre censura. Não, porque lógico, né? O pessoal da oposição lá na Rússia criticou a lei. É uma lei que está censurando, está proibindo pessoas de falar sobre um determinado evento histórico. O evento histórico aconteceu. A Alemanha nazista e a União Soviética, a Alemanha nazista de Hitler e a União Soviética de Stalin, foram parceiras, elas assinaram um pacto. Em 1939, o pacto Molotov-Ribbentrop, está aqui a assinatura do pacto. Isso é um fato, aconteceu, eles eram aliados. A União Soviética foi aliada da Alemanha no início da guerra, entre 1939 até 1941. Foi só em 1941, com a Operação Barba Roça, que o Hitler invadiu a União Soviética, né? Aí sim mudou a história. Mas caramba, é óbvio que começou os dois juntos, tá? Lá o trato foi assinado. E lembra como começou a Segunda Grande Guerra? Foi a invasão da Polônia pela Alemanha de um lado e da União Soviética do outro. Dividiram a Polônia no meio. E ficaram todos os países do leste europeu divididos, assim, uma parte invadida pela Alemanha nazista e uma parte invadida pela Rússia, né? Pela Rússia na época, pela União Soviética. E, no final das contas, é isso daí. Até 1941, eles eram amiguinhos. Nem Hitler queria atacar Stalin, nem Stalin queria atacar Hitler. O que aconteceu, foi que todo mundo sabe, em determinado momento a Alemanha nazista percebeu que ia ter problema com falta de óleo, de petróleo. Não tinha petróleo nem pra encher o tanque dos tanques deles lá. E perceberam que a única forma de ter petróleo seria através do petróleo no Cáucaso. Então, precisavam invadir a União Soviética pra pegar o petróleo do Cáucaso pra poder continuar a guerra deles lá, continuar a liberação da Europa, né? Que era a visão de Hitler sobre essa coisa, né? Sempre esse pessoal ditador sempre se vê como o bonzinho, né? Como o salvador, infelizmente. Aliás, eu fiz um vídeo sobre o motivo econômico que levou o Hitler a começar a Segunda Guerra, né? Porque ele precisou começar a Segunda Guerra. Tem um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária. É um vídeo que é inspirado, ou a maior parte das informações eu peguei num canal chamado TIC History, é um canal em inglês sobre história. Mas tem algumas coisas também de libertarianismo, de escola austríaca ali também. E basicamente é isso, né? Em determinado momento, por que ele precisou se virar contra a União Soviética? Na verdade, a ideia do Hitler, desde o início, era conquistar a União Soviética. Ele só queria pegar a Europa pra ter base, ter força pra poder depois fazer a campanha pelo lado soviético, né? Só que ele não queria fazer isso tão cedo, mas ele foi forçado a invadir a União Soviética mais cedo, justamente pela questão do petróleo. E o que a gente sabe é exatamente isso. Ou seja, durante um tempo, a Rússia e a Alemanha eram aliados na guerra. Eles estavam um amiguinho do outro. A Rússia ajudava a Alemanha, vendia coisas pra Alemanha. Não chegou a ser um aliado do tipo de entrar na guerra do lado da Alemanha. Mas, como eu disse, por esse tratado aqui, eles dividiram os países do leste europeu. E tudo bem, aí depois que Hitler atacou a União Soviética, a União Soviética, lógico, se voltou contra Hitler e aí passou pro lado dos aliados. E aí sim, a ajuda da União Soviética foi fundamental pro fim da Alemanha nazista, né? Como todo mundo sabe dessa história, houve uma... Na verdade, a Alemanha já tava quebrada, já tinha... Os Estados Unidos já tinham conseguido invadir pela costa oeste, pela França, o desembarque da Normandia. E a Rússia entrou lá pelo lado leste e aí rapidamente eles conseguiram acabar lá e tomar a Alemanha, né? O fato da União Soviética ter chegado primeiro em Berlim foi um mero acaso. Ali naquele momento, se não fosse a União Soviética chegando, chegariam os aliados poucos dias depois. Eles já estavam ali, já tinham ganho já todo o terreno de guerra ali na Europa, né? Então, ou seja, eu concordo com o Putin que a Rússia teve um papel fundamental nisso daí. Desculpa, a União Soviética teve um papel fundamental nisso daí. Agora, dizer que é proibido comparar uma coisa com a outra, olha o risco que tem. Porque, de fato, no início da guerra, houve uma similaridade muito grande. Havia quem achasse que a União Soviética iria entrar do lado da Alemanha nessa guerra. Ou seja, teve sim um negócio muito estranho ali, né? E, no final das contas, é fato que se Hitler tivesse conseguido invadir a União Soviética, tivesse conseguido chegar até os poços de petróleo do Cáucaso e assim abastecido sua tropa, talvez a ideia toda da guerra tivesse sido diferente. Talvez todo o resultado final disso tivesse sido outro. Mas, felizmente, os russos conseguiram deter o avanço do Hitler e depois contra-atacar e coisa e tal. E, realmente, eu não estou negando que a União Soviética teve um papel fundamental na derrota da Alemanha. Teve sim, foi muito importante pra derrotar a Alemanha. Agora, daí a dizer que é proibido fazer qualquer comparação com isso, olha o risco da coisa. Repara o problema aqui, né? Porque também ela invadiu um monte de coisa. O início da Segunda Guerra invadiu um monte de coisa lá, né? E aquele negócio, no final das contas, a Rússia está se tornando, a Rússia sobre Putin, está se tornando cada vez mais um país fechado novamente, um país ditatorial, totalitário. Aqui nessa reportagem eles falam também sobre a questão da dificuldade da censura na internet, né? Vocês estão vendo aqui o Gollum. Vocês conseguem imaginar quem é o Gollum lá na Rússia, né? E tem realmente uma semelhança muito grande. O Gollum realmente parece mesmo. Mas, no final das contas, está se tornando cada vez mais totalitário. O Putin está cada vez mais usando força pra controlar a população lá. Pelo motivo que eu falo que todos os governos do mundo todo estão sofrendo. Você tendo a informação descentralizada e distribuída, todo mundo começa a ter esse tipo de problema. Você não consegue mais agradar. Não é questão... Lógico, nunca houve esse negócio de governo de consenso. Um governo que todo mundo apoia no país e coisa e tal. Isso nunca existiu na história. Mas havia, sim, governos que, embora não fossem de consenso absoluto, eram tolerados pela população, mesmo quem fazia oposição àquele governo aceitava o governo tranquilo. O que está acontecendo agora é que a coisa está indo tão distante, as pessoas estão se isolando de forma tão significativa em bolhas na internet, que você não consegue mais nem ter isso. Ou seja, não é só a questão do consenso, mas nem mesmo pessoas que aceitam a outra parte. E lá na Rússia você tem esse problema de forma muito rígida. Uma forma de você tratar com isso é justamente impondo uma rigidez absoluta. É o que tenta a China, é o que tenta a Rússia. O problema desse tipo de abordagem para isso daí é que é uma abordagem com certeza de falha. Você não sabe quando vai falhar, mas em algum momento vai. Porque cada vez que você usa mais violência, você naturalmente acaba isolando ainda mais a opinião das pessoas. Ou seja, você acaba tornando o seu opositor ainda mais radical nas ideias, as pessoas ainda mais certas de que você realmente não tem cacife, não tem legitimidade para ser um presidente ou ser um representante. Então, esse tipo de estratégia que o Putin está usando, que é o tipo que o Xi Jinping também usa na China, que é de censurar, de proibir de falar e não sei o que lá e forçar a população a um discurso homogêneo, não funciona. É uma estratégia com data de validade. Em algum momento vai cair. A questão toda é quando. O Putin ainda está muito forte na Rússia, não tenha dúvida. Assim como o Xi Jinping. O Xi Jinping eu diria que ele já está um pouco mais balançado lá na China. Vamos ver como é que essa coisa caminha aí. Mas esse tipo de coisa não deixa de ser uma absurda demonstração de fraqueza. Ele está querendo impor-se com o nacionalismo, não porque a União Soviética foi quem livrou a Europa, não sei o que lá, querendo esconder o fato de que a União Soviética no início era aliada do Hitler. E mais do que isso, a similaridade entre os dois regimes. Os dois tinham essa visão totalitária, um líder totalitário que mandava no país com mão de ferro e não aceitava oposição de forma alguma. Tanto Hitler tinha isso, quanto Stalin tinha isso na época. Eram muito parecidos os regimes então. E com certeza ambos chegaram ao fim, em algum momento, a Alemanha logo naquela época, a União Soviética um pouco mais adiante. A Rússia não é o mesmo que a União Soviética, mas você sabe, na prática, era quem comandava todo o bloco ali soviético. De qualquer forma, meu amigo, o pro Putin estar precisando fazer coisa desesperada desse tipo é porque a situação lá não está boa, não. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.